Olá, amiga e amiga das curvas! Bem-vindos ao Guia Automotivo, eu sou o André Marinho! E olha, 2022 passou voando! E claro que 2023 vai chegar com muita alegria e novidades e claro que eu vou contar para vocês tudo o que vai acontecer de lançamentos em 2023, os principais. Saltei, produção! Vou começar pelo primeiro mês do ano, janeiro. O novo Nissan Sentra foi confirmado. Com o motor 2.0, só a gasolina, o Sentra vai apostar no estilo que caiu no gosto do brasileiro para repetir a boa recepção do irmão mais novo, o Versa. Fontes de bastidores afirmam que será dia 30 de janeiro de 2023 o lançamento do novo Sentra e claro que eu estarei lá cobrindo para mostrar para vocês. Pois é, esse motor 2.0 aspirado com transmissão CVT terá variação da abertura das válvulas através do variador de fase. Eita palavras difíceis! Olha, tudo indica que o consumo do sedã grande Sentra ficará em cerca de 11 km por litro na estrada e 9 km por litro na cidade. Sua potência, 151 cavalos nesse motor 2.0. Te cuida, Toyota Corolla, que o novo Sentra 2023 vem aí! Outro que vai chegar chegando vai ser a nova picape Montana da Chevrolet em fevereiro. Março será a vez do Fiat Argo automático estrear no Brasil. O motor 1.3 aspirado vai desenvolver 107 cavalos de potência e o câmbio deve preservar as sete marchas, como o do SUV Pulse. O substituto do Gol, o Polo Track, vai chegar no final de fevereiro, início de março. E olha, a pré-venda do Polo Track já está acontecendo. Ele terá câmbio manual e terá preço estimado em R$ 80 mil. A marca francesa Peugeot lança o 208 com o novo motor 1.0 turbo e câmbio CVT, o mesmo usado nos Fiat Pulse e Fastback. A estreia ocorrerá até o fim do primeiro semestre de 2023. Outro veículo que deve chegar chegando é a nova geração da Ford Ranger. Lançamento previsto para o primeiro semestre de 2023. Inclusive, a nova Ford Ranger já começou a ser vendida em várias partes do mundo em 2022 ainda, como Estados Unidos, Ásia e Europa. Mas na América Latina, só em 2023. Nesse ano, entra na linha de montagem de Pacheco, província de Buenos Aires, lá na Argentina. Resultado de um investimento de US$ 580 milhões. De lá, será exportada para o Brasil e outros países da América do Sul e Latina. E o veículo mais vendido do país, a picape estrada, vai ganhar um motor turbo e mais potente, com 130 cavalos de potência e 20,4 kg de torque. E para finalizar as novidades aí do primeiro semestre de 2023, a Honda vai trazer o Civic. Ainda no primeiro trimestre, em versão híbrida. Apesar de trazer mecânica das mais avançadas, que promete fazer mais de 21 km por litro, o carro é fiel à estética do modelo, que foi descontinuado no Brasil. Ao mesmo tempo, será vendido aqui o Civic Type R, altamente esportivo e fabricado exclusivamente no Japão. Não se sabe ainda o mês de lançamento dessa versão. Fiquem ligados, amigo e amiga das curvas, para as novidades de 2023. Muito, muito obrigado por sua audiência neste ano de 2022. Quero aproveitar para desejar muita saúde e felicidades para você, sua família e seus amigos. E não se esqueça, eu estou todo o tempo online no arroba andremarinho72 no Instagram. Me siga lá. Também tem o canal Guia Automotivo no YouTube, com lançamentos, test drives, curiosidades e muitas dicas. Se inscreve. Estou também com a minha coluna mais alta no portal gcmais.com.br. Não se esqueça também de seguir arroba gcmais no Instagram. Estou na rede social mais divertida do planeta. TikTok, arroba andremarinho72. Me segue lá, valeu? A gente se encontra na próxima curva de 2023. Tchau! 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 Tchau!